Mas fala sobre gratidão. Gratidão, em minha definição, agradecer quem te deu a mão. Gratidão é dessas palavras que não conseguem ser pela metade. Elas são inteiras. E ser grato a alguém é de uma inteireza e tanto. Ser grato é caminhar, como quem nunca esqueceu. É retribuir, quantas vezes for preciso. Retribuir é reconhecer na prática. Você já se perguntou quantas pessoas são gratas pelas coisas boas que você fez a elas? Já se perguntou a quantas pessoas vocês são, de fato, gratas? Gratidão é também oferecer a mão. Gratidão, muitas vezes, vem de uma ação em que não se paga nunca. Nenhuma moeda ou agradecimento paga por uma ação naquele momento em que parecia que ninguém, ninguém era capaz de entender e quem dirá ajudar. Mas acredite, a obra de Deus fez morada em um coração. E sim, seu coração suavizou ou se refez por causa daquela boa ação. A gratidão vem depois de um momento extremamente difícil que você enfrentou. Momento em que boa parte das pessoas parece muito ocupada para ajudar. Mas vem alguém e te faz acreditar novamente no ser humano. E gratidão é levar adiante uma boa ação. Mas muitos certamente esquecem quantas vezes as mãos se estendem. E aquela ação tão rara, ao longo do tempo, passa a batida. O tempo passa. Você se refaz. Os problemas diminuem. E bom, existe essa coisa tão comum que é o esquecimento. Não ser grato. Não é apenas não agradecer, não ser grato fervorosamente a alguém. Falta de gratidão é não dar de volta a sua mão. É esquecer facilmente uma boa ação. Eu conheço pessoas que são gratas e percebo, serão gratas até o fim de suas vidas. E conheço pessoas que, felizes com sua nova condição, esqueceram de agradecer. Essas, às vezes, encontram muitas outras mãos pelo caminho, muitas vezes mãos diversificadas. E a maioria delas passa, como passam as memórias. Aprenda a perceber as mãos bondosas que passam pelo seu caminho. Agradeça da sua forma os ingredientes principais, que são a boa vontade e a sinceridade. Veja bem. Percepção. Faça bom uso dessa eterna gratidão.